Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Antes de começar o vídeo propriamente dito, eu queria pedir a todo mundo que estiver assistindo o vídeo aqui no YouTube que não se esqueça de assinar o canal. Verificando os números, a gente nota que tem muita gente que está assistindo, mas que ainda não se lembrou de clicar aqui no botão vermelho, assinar, que é uma forma de dar suporte ao projeto e ao canal Mr. Charuto. Então, antes de eu começar a falar sobre o charuto de hoje, vamos clicar aqui, assinar e fazer parte do grupo de pessoas que segue e dá apoio ao projeto. Então, já clicaram, vamos passar para o charuto. O charuto de hoje é um Arturo Fuente Reserva Anhejo 888 Intorpedo. Ele tem quase, apesar de ser um torpedo, ele tem quase o formato de um lanceiro. Tem um ring gauge 44 e um comprimento de 6 ints e 5 oitavos, um pouquinho mais do que 6,5, que dá em centímetros quase 17 centímetros. Ele é um charuto com a capa Conerica Broadleaf em Maduro, quase Maduro, bem escura. E por sinal, uma capa muito escura. Ele tem Bindery Filler da República Dominicana. E ele tem uma curiosidade que no final eu vou mostrar, que é o tip dele, que é a cabeça, como que ela é. Então, enquanto eu vou cortando, eu vou contar para vocês um pouco a história... Deixa eu colocar meu óculos aqui para ver. A história de como esse charuto surgiu. Ele é um charuto, ele é um charuto que faz parte de uma série de charutos da Arturo Fuente, chamado Anhejo. E eles são lançados sempre durante uma feira, não é uma feira, é um evento, chamado CFC, que é CFC, que representa Cigar Family Charitable Foundation. É uma fundação criada por duas famílias. Vamos ver aqui. Fluxo muito bom. Mas voltando ao fato, enquanto eu vou sentindo os primeiros sabores aqui, é uma fundação que foi fundada por duas famílias que estão envolvidas na fabricação de charutos. Uma é a família Fuente, outra é a família Newman, da JC Newman, que fabrica vários charutos Perla Del Mar, Diamond Crown, Júlio César, Cuesta Ray e alguns outros. As duas empresas têm fábricas na República Dominicana e lá elas criaram essa fundação, que é uma fundação de auxílio, de suporte social para as famílias, que tem os chefes de família, os membros das famílias, trabalhando nas empresas de tabaco, na indústria de tabaco na República Dominicana. Já já falo dos sabores. Essa empresa, essa fundação, ela cuida das famílias na região de Bonão ou Bonal, eu não sei a pronúncia correta na República Dominicana. São uma região muito pobre, muito carente e todo ano tem esse evento da fundação e a Fuente prepara charutos especiais para ser distribuído entre os convidados da reunião, que eu acredito que essa reunião aconteça para arrecadar fundos para a fundação. E esse aqui foi, esse 888, nesse formato, foi lançado no ano de 2014. Bom, em termos de sabor, agora ele está queimando muito rápido, então ele está vindo com os sabores bem, bem marcados, que por enquanto é zero de pimenta, não estou sentindo uma doçura muito intensa, tem um pouquinho de doçura, mas principalmente, e de uma forma muito presente, um sabor de fruta seca. É estranho isso, eu estou meio surpreso de estar sentindo ele tão forte, eu estava esperando outros sabores. Tem uma terra, tem alguma coisa, o finish dele ainda não está se prolongando, é só na puxada, esse sabor de fruta, tipo ameixa, alguma coisa do gênero. O retrohale, agora veio uma terra, um sabor mais pesado, vamos colocar as frutas, uma coisa mais adocicada, uma coisa assim, e a terra agora veio pesada. Então, vamos continuar fumando, deixa ele desenvolver um pouco mais, para ver se eu consigo entendê-lo melhor e falar com vocês. Até já! Bom, uma queima bem rápida, não é um charuto que vai durar muito, muito tempo, mas é um charuto extremamente complexo. Eu fiquei meio confuso no início, fiz uma coisa que normalmente eu não faço, que eu fui buscar alguma informação a respeito dos sabores do charuto e descobri que o wrapper é envelhecido em barris de conhaque. Então, isso é que me trouxe aquele gosto de frutas, que eu estava chamando de ameixa, de frutas secas, mas estão mais relacionadas ao conhaque, à uva, alguma coisa do gênero. É um charuto que, além de complexos, como eu disse, tem um body extremamente alto, um full body com toda certeza, logo de cara, sabores intensos e sabores complexos. A intensidade dele, eu estou começando a achar que vai também se acentuar na parte da nicotina, no strength. Vamos ver no final. Por enquanto, dá para sentir que tem, mas nada é muito forte, principalmente se comparar com a intensidade dos sabores. E os sabores estão, assim, de uma variedade muito grande. Eu sinto, continuo sentindo essa doçura, dessa fruta, do que, na verdade, agora a gente pode chamar que é do conhaque. A gente sabe que é do conhaque. E também eu estou sentindo um sabor de carne, de óleo queimado, sabe? Da gordura queimada. Eu não vou dizer que não é um tostado, igual de uma cerveja, de um malte de cerveja, que fica amargo. Não é isso. É da oleosidade do óleo queimado. Do óleo, quando a torra, igual num churrasco. É muito, muito intenso e uma boa combinação com a fruta. Fica bem, bem legal. E, mais uma surpresa que eu estou tendo, que eu sinto também um sabor salgado. Eu comecei até a achar que era um sabor sour, né? Igual o sour cream, aquela coisa mais azeda, mas não, é sal mesmo. E é de uma complexidade muito grande. No retrohale, eu sinto também, que eu falei que eu fiz de uma coisa pesada, que era de terra. Eu acho que agora o que eu estou sentindo, quando eu solto pelo nariz, é mais do lado da castanha, mas está mais relacionado com a oleosidade queimada. Mas é diferente do que eu sinto na boca da carne. Por enquanto, eu vou chamar de castanha, desse óleo da castanha. Mas é tudo muito intenso, é tudo muito... Toma muito conta do nariz, do palato. A gente prolonga por muito tempo. Mas não está mudando de... A hora que começou a vir essa complexidade, ela está vindo o tempo inteiro, aí no, sei lá, o primeiro terço que eu fumei. Então, eu vou continuar fumando. Vamos ver o que vai acontecer mais no final. E eu quero falar sobre a aparência dele, principalmente. Já contei um pouquinho da história, vou falar mais dos sabores, provavelmente mais alguma coisa vai acontecer aqui. Mas quero contar da aparência dele, que também foi uma coisa que me chamou a atenção. Daqui a pouco eu volto. Bom, a nicotina realmente está aumentando, já está chegando, já dá para sentir, já está dando até para começar a ver umas estrelinhas, mas não está tão forte assim não, mas dá para sentir que realmente ela já aumentou. Os sabores continuam intensos, muito intensos, um full body ainda mais intenso. E a doçura desapareceu, não é uma grande transição, mas mudou o desaparecimento da doçura. Mas na hora que eu estou puxando, na hora do draw, eu sinto como se fosse mesmo um conhaque, um vinho, a fruta, muito, muito forte. E depois, continua aqueles sabores que eu falei, de carne e de uma coisa salgada, que se prolonga até o final. Uma coisa, gente, que esse charuto tem, que é uma curiosidade, é que na ponta que eu cortei, está até aqui ainda dentro do cinzeiro, vocês também estão vendo, vou colocar as fotos agora, que é essa ponta aberta. Ele é um torpedo que não vem fechado como os outros. Não tem nenhuma justificativa técnica, que eu saiba, não tem nenhuma função, é uma construção, um detalhe da construção. Agora, o wrapper, a cor do wrapper me chamou muito a atenção. Vocês vão ver agora o detalhe. é como se a folha fosse pintada e por alguma fricção que ela sofreu, vocês vêm nos detalhes mais claros aí, essa tinta ou essa coloração que foi aplicada, foi removida. Eu não estou dizendo que ela foi pintada, eu sei que ela não foi, não é nada disso, mas é a sensação que eu tive. De tão curada, de tão escura que ela é, ela deu esse efeito, parece que algumas partes ficaram mais claras, ou não aconteceu alguma fricção dentro da caixa. É muito seca, a wrapper, a folha do wrapper, não é áspera, não tem tooth, ela é bem lisa, porém muito seca. E tem essa aparência tão única, que acompanha toda essa linha dos anhejos, não sei nem se eu estou pronunciando o espanhol correto, mas que é o dos aturo fuentes envelhecidos, dessa voltado sempre para a fundação deles. Eu já estou aqui quase chegando na benda, eu estou iniciando o terceiro texto, e eu quero voltar para falar mais, para ver se acontece alguma transição, que pode ser que aconteça, eu não quero deixar de falar para vocês, se ela acontecer. Já, já eu volto. Chegando no final do charuto já, não houve nenhuma transição muito grande, uma grande mudança de sabores, os sabores do cerne dele se mantém, mas no finish, no final, mesmo no final do draw, ele está com um sabor de cacau amargo, que é típico, o chocolate é doce, porque tem a adição de gordura, de açúcares e tal, mas o cacau, que é a matéria-prima do chocolate, sozinho, ele é muito amargo, e está vindo agora um sabor muito forte no finish, agora está intensamente amargo na minha boca. O strength não passou daquilo, talvez até diminuiu, não estou sentindo absolutamente nada, está bem tranquilo nesse ponto, e a intensidade dos sabores continua altíssima. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que eu nunca comentei, eu reparei aqui agora, porque no fundo da câmera está muito escuro, então fica fácil de ver, de jeito que vocês não vão conseguir ver aqui, é aquela fumaça azul que sai do charuto, que contrasta com a fumaça mais amarelada, que a gente solta. Vamos ver se dá para vocês notarem ali, eu acredito que não, mas vamos tentar. Não sei se deu para notar que o que eu soltei é amarelo, cinza, e a que está saindo do charuto é azul. Isso é um fenômeno físico, é uma propriedade da luz, em relação às partículas de fumaça. As partículas de fumaça que saem daqui do charuto, da queima, hoje está um dia muito seco, elas são muito pequenas, e o comprimento de onda, referente à cor azul na luz, é o menor comprimento de onda que tem no espectro da luz. Então as partículas conseguem refletir apenas a luz azul. Os outros comprimentos de onda, que são os amarelos, os verdes, os laranjos, os vermelhos, são maiores, eles passam direto pelas partículas, e as partículas não conseguem refletir. E, por outro lado, as partículas de fumaça que saem da minha boca, ou da boca de quem está fumando, pela umidade, elas se aglutinam e ficam maiores. Então elas têm capacidade de refletir os outros comprimentos de onda, mas os maiores, que representam as outras cores que não azul. Então por isso que a gente vê fumaça azul saindo do charuto, e fumaça de outra cor, mais amarela, vamos chamar assim, saindo da boca da gente, pelo tamanho das partículas. Só uma curiosidade, respeito de charutos. Então, gente, é isso que eu tenho para falar disso. E, ano, mais uma coisa que eu queria falar para vocês. Essa linha de anheiros, do Arturo Fuente, eles devem ter umas 10 bitolas diferentes, tanto em comprimento, quanto em ring gauge. Mas eu quero falar especialmente do ring gauge. O mais famoso deles, o mais festejado, é o Shark, o tubarão. Ele tem um ring gauge de 64, e esse aqui, de 44. Mas o rapper é o mesmo. Então, se vocês tiverem a oportunidade de fumar os dois, é uma boa situação, uma boa comparação, para cada um tirar a conclusão da influência do rapper no sabor final do charuto, ou nos sabores que o charuto oferece. São charutos difíceis de encontrar, são caros, a produção é limitadíssima. E aqui nas tabacarias, aqui nos Estados Unidos, o número de unidades vendidas é limitada por cliente. Em alguns sites, em algumas lojas, são três, quando estão disponíveis, em alguns só dois. Eu já vi até os mais caros sendo vendidos apenas um por cliente. E não existe o jeitinho aqui. Vamos dar uma burlada nisso. É isso e acabou. Então, agora, realmente finalizando, eu agradeço a todo mundo por ter assistido. Espero que vocês assinem o canal, se ainda não assinaram, tem mais uma chance de assinar agora. Até a próxima. Fumem bem! Fumem bem! Fumem bem! Legenda Adriana Zanotto